A primeira fase do Festival Literário de Macapau, Flimac, iniciado nesta sexta-feira, conta com uma programação especial em escolas estaduais da capital. A comissão organizadora do festival explica a programação do evento. A gente traz esse ano duas novidades bem interessantes, que é o fato do festival começar agora em setembro, com ações formativas em outubro e novembro, encerrando em dezembro com a apresentação dessas ações que começam hoje nas escolas estaduais, em quatro escolas que foram selecionadas. Além disso, nós temos o prêmio Flimac de Literatura, que já selecionou 30 poetas na fase escrita, e no domingo nós temos a fase oral com a apresentação dessas poesias. Uma das instituições de ensino a receber as atividades foi a Escola Estadual Maria do Carmo Viana dos Anjos, localizada na zona norte da capital. Muito importante e fundamental nesse momento. É uma alegria para nós, uma satisfação receber esse grupo. E tudo aquilo que a gente faz para incentivar a leitura, a escrita, é pouco. Então a gente tem que lançar a mão de tudo o que tiver para a gente incentivar cada vez mais. Uma das artistas a se apresentar na Flimac foi a Tainara. Ela é vencedora do concurso no ano passado e voltou a participar este ano, dessa vez como artista convidada. Eu escrevo desde que eu era criança, né, incentivo da minha avó. Porém, eu participei ano passado do Flimac, né, do festival, e concorri com uma das minhas poesias e venci como poesia mais popular em terceiro lugar. E assim, o festival é uma porta de entrada para os novos escritores ou antigos que queiram voltar à cena, né, no estado de Macapá. E aí esse ano eu vim como atração no Flimac na escola, né. O aluno Daniel se sentiu inspirado pelos trabalhos apresentados e mostrou que já está se preparando para participar do concurso literário no ano que vem. Como aluno, posso dizer que é muito gratificante receber esse evento aqui na escola, pois esse evento está servindo como uma inspiração e um incentivo. E isso mostra que a escola MCVA está se importando com os talentos dos alunos que têm a vocação de escrever, de recitar seus poemas e poesias. E isso mostra que a escola se importa com os talentos dos estudantes. Inclusive, você me contou que você também escreve. Mostra para quem está em casa um pouquinho aí do seu trabalho. Qual poema você já escreveu? Teclama para a gente. O poema que eu já escrevi, ele se chama Batista. É um poema inspirado em soneto de fidelidade. E ele é mais ou menos assim. No início das árduas caminhadas, sorria perante a provação. Encharcava amargamente o coração, nadando num profundo oceano de lágrimas. Uma irônica alegria sobre a paz, escondia o amor à guerra. O receio da solidão na terra e o mar vermelho deixado para trás. O clamor expandia como chama e o alívio vinha junto ao óbito. Um pasmo a quem menos espera, que para o destino é um hábito. Enaltecendo a tristeza próspera e melancolia a quem o ama. Parabéns pelo trabalho, muito bonito. Você espera participar também da Flimac no próximo ano e trazer o seu poema para concorrer? Acredito que sim. Esse ano eu não pude participar porque eu não sabia que ia ter este evento. Mas eu fui saber em cima da hora como fui saber hoje. Então acredito que eu vou participar sim. Então ano que vem já vai se preparando. Está garantida a minha vaga.